o salve rapaziada Diego aqui jogador de Xbox e caçador de conquista hoje estamos com o nosso vídeo aí dos mil g fáceis lançado na semana beleza ou vamos começar aqui pelo primeiro jogo da Desert Water games que mandou o código para nós aí tanto a versão de Xbox quanto a versão de PC ele que é meu de zinho tranquilinha fiz em meia hora os mil g tá essa aqui é a versão de Xbox que ainda não joguei eu joguei só de PC tá e é jogar é só só jogar os leves aqui é só jogar os leves você nem jogar tanto todos pessoal joga alguns tá o Space Moves ele custa 18 reais e 45 centavos mas tá com promoção de lançamento por 14 reais e 76 centavos eu usei o guia do rs games você não conhece o canal de lá rs games a letra A do games é o número quatro é só ir lá no YouTube jogar lá que tem vários guias recomendo o canal dele que ele faz bastante guia de mil g tá tem a versão de PC que eu já fiz a fiz ontem demorei 41 minutos mas deixei muito mas é inflado esse número porque eu fiz uma review né do fiz mil g daí e sempre tem que ir no canal vídeo então ele mas eu fiz em meia hora tá menos de meia hora eu fiz os mil g tá e essa é a versão de PC tá que também tá o mesmo valor da Xbox tá e é tranquilinho para fazer certinho o próximo jogo é o orion race chitar ainda eu só dei uma eu fiz uma live dele mas vou voltar a fazer é um jogo de dar uns tirinhos ali você vai ter um vai ter umas dificuldade essa pegar o jeito de atirar pegar umas armas melhor você vai mas depois pegando o jeito fica bem de boa tá de uma duas horas tá eu acho que o Dante tava passando um umas dicas para mim lá no nosso grupo dos monstros lá sobre uma conquista de ser matar todos inimigos na primeira fase temos macetinho provavelmente ele vai lançar um guia logo logo ele vai lançar alguém lá o canal do Dante do canal conquista bloqueada mas ele é 1000g esse jogo custa 22 reais e 45 centavos tá na a promoção de lançamento de por 17 reais e 96 é rata laica tranquilinho de fazer os meu jeito o próximo jogo é o Dark James cara Dark James ele é agradecer a chaneder sim que me mandou a versão de Xbox One e a versão de series tá ele tem 1000g bem menos que isso tá é bem menos que 47 minutos 20 minutos meia hora é só farmar e comprar os itens está ele custa 18 reais 45 centavos mas tem promoção de lançamento 14 76 ele que nem eu falei ó ele tem a versão de Xbox One tem a versão de series tá e também tem a versão de PC que eu ainda não joguei tá mas em vez de você comprar ele separado você quiser as três versões vejo comprar separado tem esse bando aqui ó esse bando aqui tá 36 reais e 95 centavos vem as três versões a Xbox One Xbox Series e mais a versão de Windows compensa muito você comprar esse bando aqui tá olha 36 reais dá 3000g nesse bando né é muito mais fácil do que você comprar separado você comprar separado vai dar sair bem mais caro vai sair aí 45 reais então compra o bando aí faz 3000 3000g e se diverte beleza o próximo jogo é o argonauts agência sim que é um jogo daí te flor eu sempre falo que esse jogo de gerenciamento tá 18 reais 45 centavos você vai levar em torno de duas a três horas fazer um dia não tem segredo é só coletar as coisas coletar olha matar inimigo coletar pedra ouro não tem segredo certo espera uma promoçãozinha também que às vezes ele sempre entra em promoção bem de boa o próximo jogo é o Nablus esse aqui já um pouquinho mais caro 48 reais e 45 centavos de uma duas horas tá ele é eu não joguei ele ainda mas a gente completar as fases só completar fase 1 2 3 só completar as fases tá 1000gzinho tranquilinho eu vi um guia no no gringo no YouTube eu não sei de quem que era mas eu vi um guia não sei lá então o Nablus aí apesar de dar uma completei de baixo aqui cara uma duas horas bom eu fico um pouco perto da orelha mas dá uma pesquisada no YouTube ver o guia ver se o jogo é bem tranquilo mas a é bem de boa esse jogo aqui é o guinte opa game de shifter do Windows cara ele é para um Windows tá ele não tem tempo de completar para completar aqui aí ele foi lançado ontem tá ele tá 29,95 só que porque que eu tô dizendo fácil oito pessoas jogaram e sete completaram tá eu pode ele é um jogo de xadrez de puzzle tá olha quantas quantas porcentagens quase todo mundo completou então tá bom tem vários pessoal aqui completou só um que não completou que mal começou mas todo mundo que começou terminou ele ele não tem o tempo de conclusão mas provavelmente ele é fácil de 1000g tá aí então fica no seu radar aí daqui a pouco daqui a pouco o pessoal começa a fazer o o a expectativa provavelmente aqui vai ser rapidinho aí uma hora para fazer certinho fica a dica mas o mais importante é o Dark James recomendo demais ainda é bem de boa o jogo é gostosinho de jogar fiz Live dele e é bem de boa certo esse foi a luz que é fácil e lançados na semana se você gostou do vídeo deixe seu like se escreve tamo junto abraço e até semana que vem valeu